Olá pessoal, bem, como andam os processadores nessa nova geração? Bem, vou fazer um comparativo para vocês sobre o que tem rondado essas tecnologias e um resumo básico comparando AMD e Intel. Só para início de conversa, eu fazendo uma pesquisa para esse vídeo, eu cheguei a números absurdos, onde eu descobri que em desktops a Intel domina 82% dos processadores para a desktop. Em notebooks, o número é ainda maior, chegando em 90% do domínio do mercado de notebooks. E em servidores, é maior ainda, é 98% dos servidores usados no mundo com processadores Intel. É um número bem preocupante para a AMD, mas é uma empresa que está procurando se reinventar, melhorar a arquitetura dela para tentar pegar uma fatia maior no mercado. A realidade disso é que a Intel, até na Europa, houve casos dela virar, por exemplo, para uma empresa e falar, ó, você vende processador AMD, máquinas com processador AMD e Intel. Então, um exemplo, eu te vendo meu processador a 300. Se você vender só do meu processador, eu passo a te vender ele por 250, né? Para forçar as empresas pararem de trabalhar com a AMD. Isso foi descoberto há pouco tempo, houve processo, foi estipulado que a Intel teria que pagar uma multa bem significativa por causa dessa concorrência desleal, né? Mas a realidade é que a Intel domina, sim, o mercado de desempenho de processadores. A realidade é que os processadores de uns 5 anos para cá, as verdadeiras mudanças que tem havido no segmento é com relação a consumo de energia, obviamente, para o caso dos laptops, igual este Mac aqui. A bateria dele dura 12 horas e muito disso está relacionado aos processadores Intel, né? A linha Core, nesse caso aqui, e 5, tem 7 também. Então, assim, o desempenho dele para essa bateria de tão alta duração é por causa da arquitetura que a Intel trabalha. A AMD, há mais de dois anos atrás, ela assumiu publicamente que a Intel era melhor que ela no quesito desempenho, certo? Que a Intel tem processadores com desempenho muito maior, onde nós vemos essas diferenças nos produtos, né? Você pega um processador i7, por exemplo, você dificilmente vai conseguir o mesmo desempenho com o processador AMD com custo abaixo. Mas, a AMD trabalha com preços bem mais acessíveis, como é o caso de um processador muito usado por gamers, que é o FX6300. Mas, esse processador deixa sim a desejar com relação a outros processadores da Intel. Não quer dizer que a AMD é ruim ou que o processador é ruim. Ele, comparando o custo dele com o benefício dele, é sim muito relevante. Mas, se você pretende montar um PC gamer com desempenho bem mais elevado, o processador AMD vai deixar a desejar, visto que a empresa não foca esse tipo de mercado com tanta força como a Intel faz, certo? Mas, ela tem trabalhado numa nova arquitetura para tentar melhorar ainda mais a economia de energia dos processadores dela. A AMD, com a compra da ATI, ela agregou uma qualidade de GPU muito grande, né? Para os processadores dela, onde o desempenho é bom. Mas, a temperatura nas CPUs ainda está alta e ainda o consumo está alto também. Mas, essas melhorias estão vindo por aí. No caso da Intel, se você comparar os processadores de segunda, terceira, quarta geração da linha i3, i5, i7, você vai ver uma diferença quase que imperceptível entre eles no quesito processador. No quesito GPU, que esses novos processadores têm uma GPU, uma placa de vídeo integrada ao processador, essa sim sofreu bastante evolução. A tão conhecida Intel HD Graphics, 2000, 3000, 4000 e por aí vai. Essas sim foram melhorando com o passar desses anos. Mas, a linha da CPU em si, não houve tanta mudança. E, nos desktops, a gente não faz tanta questão dessa economia de energia, visando que você está com o equipamento ligado na tomada. Você quer realmente desempenho, no caso principal, que é os jogos na nossa utilização principal. Obviamente que existem empresas e outras utilizações que isso são mais significativos. No nosso caso, a gente como usa GPUs offboards, as placas de vídeo, nós não preocupamos tanto com esse vídeo on board. Mas, a evolução está chegando aí. Cada vez as placas, os processadores estão mais econômicos, consumindo menos energia e o desempenho não está subindo tanto assim, não. Mas, faz parte. A evolução, nesse quesito, são degrais menores nessa evolução. Obviamente, eles trabalham um conjunto inteiro de recursos. Outro detalhe que vale ressaltar dessa reestruturação da AMD, ela tentar modificar as questões dela de barramento, chipset e tal, que é um dos maiores ganhos da Intel em cima da AMD no quesito CPU. É isso. Os CPUs da Intel, a arquitetura do chipset, a forma com que a placa-mãe trabalha unindo todas aquelas peças, é muito melhor mesmo. A arquitetura Intel está muito à frente da arquitetura AMD, fazendo com que você tenha mais gargalo com processadores AMD, mesmo tendo, em teoria, uma capacidade equivalente a processadores Intel, no quesito quantidade de núcleos, clocks e caches e por aí vai. Mas, a Intel fica à frente pela arquitetura que ela conseguiu trabalhar, que começou lá atrás do Pentium 4 HT, ou mais conhecido como Hipertrending. Ok? Mas, obviamente, nós temos que analisar todo esse mercado, pesquisar os produtos e chegarmos a um custo-benefício interessante para nós consumidores e para o que nós pretendemos usar. Esquece o fanatismo com qualquer marca e analisem o desempenho daquilo ali e o preço, se te agrada, obviamente. Ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal. Tchau!